Oi pessoal, eu sou o Washington Luiz, repórter do podcast Notícias do Momento. Aqui você fica bem informado. Governo deve antecipar 13º de aposentados do INSS e abono salarial. Assim como ocorreu no ano passado, devido à pandemia de covid-19, o governo Jair Bolsonaro decidiu antecipar novamente pagamentos do 13º de aposentados do INSS e do abono salarial. Tudo indica que a primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS seja paga em fevereiro e a segunda em março. Esse mesmo calendário também deve ser usado no pagamento do abono salarial. Conforme informações do portal de notícias G1, a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, já providencia a formalização da medida e avalia se realmente será possível fazer a primeira antecipação. Já no próximo mês, por enquanto, não está nos planos do governo pagar novas parcelas do auxílio emergencial. BNDES quer explicações da Ford sobre o fechamento de fábricas. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social está cobrando explicações à Ford sobre a decisão de fechar suas fábricas em Camaçari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo e Horizonte, no Ceará, e assim encerrar a produção de veículos no país. Com R$ 335 milhões em empréstimos, o BNDES alega que não foi informado sobre o fim da produção de veículos no Brasil é que há dois contratos ativos, que já passaram da metade do prazo total. Pescadores encontram corpo de homem concretado dentro de Tambor. Isso aconteceu em Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai. O corpo do homem foi encontrado por dois pescadores ontem à tarde no córrego São João. Os pescadores acionaram a polícia depois que avistaram um galão de plástico azul onde havia dentro um corpo concretado. Como há informações de desaparecidos em ambos os países, a investigação deve contar com apoio de policiais paraguaios. Polícia encontra corpo de jovem desaparecida na Penha, no Rio de Janeiro. A polícia civil encontrou ontem o corpo de Bianca Lourenço, de 24 anos, que estava desaparecida desde o dia 3 de janeiro. Ela era ex-namorada de Dalton Vieira, suspeito de chefiar o tráfico de drogas na comunidade da Kelsons. O corpo foi encontrado mutilado e boiando numa praia da Ilha do Fundão. O cadáver encontrado tem tatuagens iguais às de Bianca. Encerro esse podcast com notícia triste. O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 71 anos, após um longo período de internação por causa de complicações da Covid-19. A informação sobre a morte do prefeito foi confirmada na página oficial do político em uma rede social. Meus sentimentos à família e amigos de Maguito. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino. Participe com seu comentário. Sua opinião é importante. Você pode ajudar o canal? Faça uma doação através do QR Code. Ou, se preferir, faça um pix para o e-mail momentoverdadeiro.com. Desde já, eu agradeço. Muito obrigado.